Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show Jacobina, Bahia, presidente, Welton Jesus de Souza, regente, Matheus Souza, Mó, Alexandre, Andrade, coreógrafo, Pedro e Kaique. E, histórico, a Banda Musical de Jacobina foi fundada pela Prefeitura de Jacobina, com o intuito de formar jovem na música, dança e performance coletiva. Agora, agradecimento, queremos agradecer a Deus, a Prefeitura Municipal de Jacobina, ao prefeito Tiago Dias, ao secretário Celso Santos e a todos que confiaram em nosso sonho. Mensagem, recomeçar é mais difícil que começar, pois requer a coragem do início à superação do fracasso. Então, hoje, arrisque-se na nossa festa. Não tem hora para acabar com vocês. Para vocês, vamos já! Em julgamento! 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 Obrigado. 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 Vamos a conseguir climate. A gente já comina. Obrigado. Obrigado.